Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter vindo aqui para a zona rural e ter feito as missões de paramédico O Life of CGA até subiu, eu vou estar continuando aqui com as missões da história Terra de Ninguém, mate testemunha e volte com as provas Então essa é a primeira missão aqui da área rural O Tempene e os outros quando me deixaram aqui, eles tinham mencionado a respeito dessa testemunha Eles queriam se livrar dela Esse aqui é o nosso primeiro trabalho sujo daqui Eu vou seguir direto aqui para pegar um atalho para subir aqui no Montilide Pegando esse caminho aqui à esquerda, eu vou cortar um bom caminho Na verdade eu vim por aqui, chegar lá eu tenho que cortar pelas pedras Para não precisar dar tanta volta Eu vou sair lá no local que eu quero Então eu tenho que ser de primeiro Eu não posso parar senão a moto não sobe, tem que ser de primeiro Sem parar, senão a moto vai patinar se for de vagão Deu até um trabalhinho aqui, não entrei muito bem Mas beleza, encosteando aqui, cuidado para não cair Para não ir reto aí, não cair lá embaixo Beleza, aqui chegou Pelo canto esquerdo da floresta Vai aparecer a cutscene O cara que a gente precisa eliminar está dentro daquela casa Vão ter outros caras ali de guarda Eu vou chegar aqui por trás Vou eliminar esses caras aqui Estão na moto mesmo Já eliminou o cara que não é quieto ali Está saindo ali Já mato ele aqui para não deixar ele escapar Vou matar esse último aqui também Tem mais um ali Escondido Já era, morreu também Já era a arma que eu estou aqui é melhor Vamos ver se pega a munição pelo menos Ganhamos o nível de procurado Agora faltou o mais importante, a foto Não, esse aqui não Esse aqui Beleza Leve a câmera para o local de entrega Vamos pegar a moto Dá para cortar caminho ali pulando Do monte Se eu errar Eu vou esborrachar no chão Vai falhar a missão CJ vai morrer Vou dar a volta aqui Vou pegar um local seguro Não, tem uns caras que mete Não sei se é aqui que desce Tem que descer no local seguro Para o CJ esborrachar Deixa eu ver Aqui não dá ainda Se estiver mais ou menos no rumo Eu vou tentar Eu acho que aqui dá Vamos ver Será que eu arrisco? Eu vou arriscar aqui Vou segurando o freio Bem devagarinho Continuando Aqui ele já não morre mais Opa Caramba Corta caminho por aqui Beleza Já está bom Já foi rápido Agora é só entregar a câmera E finalizar a missão Bem de boas Não teve aquela perseguição Já cheguei Finalizei o cara ali Isso aí Primeira missão Cumprida Provavelmente vão ligar Para a gente Para Fazer mais uma missão Eu não vou salvar agora Não, vou esperar Ou eu salvo Deixa eu montar na moto aqui Acho que se eu descer Vamos ligar Cesar, isso é eu Carl, você está bem, homens? Você está preocupada Eu ouviu alguma coisa que se descer Sim, Los Santos é perigoso agora Eu estou no meio Eu não sei O que é O que é? Não sei o que é O que é? Eu não sei o que é muito bem Eu tenho uma família lá Eu acho Mas pelo menos você não está em caixão O que é? O que é? O que é? Você está preocupado E olha para o Kendra Não se preocupe Me, cara Você está preocupado O que é que tenta Ficar com a minha mulher Eu tenho um apoio Para proteger você Meu parceiro Realmente intenso Confira-me Conheça-os no diner Dillymorf Em Red County Você não vai perder Aí o Cesar ligando Falou que deixou uma pessoa Para entrar em contato Com a gente Carl, é eu Cesar, o que está acontecendo, homens? E o que você acha que está acontecendo? Eu estou em um hospital de prisão, cara Eu sei Você está bem? Não, não Você tem que fazer algo, cara Eu estou tentando Eu só tenho que ter certeza Que o Kendra é seguro Ok, mano Eu tenho que ir Não se preocupe, mano Eu não vou deixar você lá Aí o suíte Ligando da prisão A gente tem que lutar Para tirar ele de lá Vou mandar uma olhada No mapa aqui No ponto Que a gente precisa ir Que é o contato Que o Cesar nos indicou Eu já sei que está longe Para caramba Nesse ponto de interrogação Está lá perto de Los Santos A gente foi mandado A gente foi mandado Para a zona rural E ficou longe Para caramba E agora a gente Praticamente Vai voltar para Los Santos É bem pertinho De Los Santos Vamos partir para lá Chegando aqui No ponto marcado E a gente vê Que os tiroteios Não acontecem Só em Los Santos Eu vejo o policial Atirando que nem um louco Ali Mas beleza Chegamos aqui Onde está o ponto de interrogação Vamos nos encontrar Com o contato Indicado pelo Cesar Do you want some fatso? Do you big streak of ganky piece? I seen fucking Eunice With more balls than you What the fuck do you want? Nothing I'm looking for a friend of mine's cousin Mexican guy He ain't here You? But Cesar said you was a real man Crazy Lady, I'm a God-faring Peace-loving man of the people Whatever, asshole Let's go Damn, relax, baby Where's your car? Where's yours? Uh, ladies don't drive themselves That's what matters Oh, my goodness Thanks, Cesar Appreciate this, homie So, what's your name? Where we going? My name is Sarah And we're gonna take this company For every stinking cent Okay, good plan, I guess You don't have straight into your plan I've placed four soft-stars A liquor store in Blueberry A bank in Palo Niro Creek A gas station in Delimor And a bed in shop in Montgomery Hold up Which one first? To the driver you thump If you choose I don't know where they're taking Sorry, blow your fucking balls off This is bulletproof glass So you can just fuck off, bitch Before I call the sheriff What are you doing, son? Just give her the cash Suit yourself, maricone Change your plan, girl We're taking the tanker Hey, what you doing? E o contato era nada mais Nada menos que a Catalina Vamos pegar aqui a carreta Primeira missão A gente já rouba uma carreta Deixa eu engatar aqui Opa, não deu ainda Deixa eu alinhar certinho aqui Aí já era Vamos lá, vamos levar o caminhão Catalina sempre com sua doce E agressividade Sai daqui com essa carreta aqui Senão a gente vai tomar dano Os caras estão atirando Melhor fugir mesmo Vamos levar lá pro comprador Nossa Tomar cuidado pra não desengatar É só deixar os caras pra trás Vou nem enfrentar É só ir rapidão Mas tomar cuidado pra não Tomar a carreta aqui Não desengatar Olha só Acabei fazendo uma curva meio arriscada Mas tá inteiro ainda Fazendo drift Carreta Mas o importante é que estamos chegando aqui no local De entrega Só mais uma curva Já era, maluco Já era Agora é só entregar aqui Olá, Mr. Whittaker Catalina, o que você trouxe me hoje? A rig e a tanker Full to the brim Com premium gas Nunca viu Nunca viu você Nunca me deu essa água Não fiz isso Não fazendo isso Sim Agora, agora você vai sair de aqui Antes de ver o que vocês viram Se você quiser Se você quiser sair de uma freita Fora me Just drop in Eu sempre tenho a ver Eu sempre tenho a ver Eu sempre tenho a ver Missão cumprida Mais 5 mil dólares Agora as missões de caminhoneiro Ficam disponíveis Eu vou estar fazendo As mais tarde É só vir até esse local Para iniciar Yeah Carl Who is this? You know me This is the truth No, I don't Perfection They said you were a moron Who? Okay, you can drop the act now, kid You the police? No We have a mutual friend And business partner We do? Who? Yes Have you killed any cops lately? Aw, man 10 people I should have known That asshole So I've got a room At a motel In Angel Pine Make sure that nobody follows you Ah, maluco Aproveita que você queria me atropelar Então eu já empresto essa moto Vamos lá atrás do doidão Contato que ligou pra gente Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa A gente tá aqui perto de Los Santos Tem que voltar aqui pra Angel Pine Vamos lá Chegando aqui em Angel Pine Para mais uma missão Hello? Hello? Somebody in here? In here Check this shit out What do we have here? Yo, Carl What up, kid? Hey, what's happening? Oh Is this undercover training? Oh, no You must be off-duty Yeah, yeah Whatever Hush up, man Mr. Truth here Is going to be supplying you With some of the finest We and you are going to deliver it for us Hey, man, you losing it You hallucinating this shit What? What? Oh Yo, Truth, come here, man Welcome, friend What's up? Carl here is going to be paying you your money What are you talking about? Now, Carl, I got a real do-good of fucking with me And I want you to take this evil green poison and drop it on me It's going to ruin that asshole's career Oh, bullshit Dudes, you want mushrooms, you lose? How about some DMT? No, not for me, man I got a jet Oh, shit I'm fucked up Yo, Carl Pay the man Whoa, man I never thought I'd see that A Fed outsmoking me What? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator Friend, you give off a positive energy How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge are not respecting my peace I mean, survivalist maniacs Right-wingers Fascists They have a harvester and I need one Get it Then you can pay me Namaste, Carl What the fuck does that mean? Later, freak Depois dessa cena toda aí O Tempene chapando na fumaça ali O doidão quer que a gente roube em uma coletadeira O doidão é o The True Só sei que ele chamou os caras de um monte de coisa ali Que eu nem posso repetir aqui Mas vamos ver aqui no mapa se tá longe dessa coletadeira Já é muito longe, vou pular a viagem Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Ah, tá um pouco longe Às vezes assim eu vou Só seguir aqui, mas eu vou cortar um pouco a viagem Quando estiver chegando lá eu volto Acabou acontecendo o acidente Eu perdi a moto, mas chegamos Vamos lá pegar a coletadeira Claro que vai ter um monte de gente que vai tentar impedir a gente de fazer isso Vou entrar aqui pela direita Se eu conseguir quebrar essa cerca Vamos lá, a coletadeira tá aqui perto Se eu entrar por aqui Vamos ver, tem outra cerca Agora tô com velocidade, quebrei A coletadeira tá ali É só matar o operador Ah, tem um cara ali Parece que ele tá armado Deixa eu matar esse carinha aqui Já era Perceberam, não, matei o da coletadeira Deixa eu ver, morreu Ó lá, vai ter mais gente Vai tentar impedir Ó lá, morreu Nossa, não morreu Vou pegar a arma dele, ó É um rifle Ó lá, os caras vão vir pra cima Não, vamos deixar pra coletadeira Que é mais legal É mais legal que a coletadeira Aê, vamos levar a coletadeira de volta pra fazenda do tru Ah, aqui não passa, né, mano Achei que ia dar pra derrubar o muro Agora vem a parte mais legal, né Vou passar por cima de todo mundo Você vê o que eu tô passando ali Tá saindo aquelas coisas Ó, quando eu passar em cima das pessoas Vamos fazer carne moída, mano Ó lá Ó lá Ó, legal achar um monte de gente aqui, ó Ó lá Isso, entra na frente, maluco Entra na frente, vai Vai, tenta me pegar aqui Vem Ó lá Ó lá, fazedor de carne moída Ó lá, o montinho ali, ó Fugindo, ó Vou pegar esse montinho Ó lá, carne moída Nossa Engaçou com tudo Ó, mais carne moída Vou censurar isso aqui Quer virar carne moída, cara? É só entrar na minha frente, ó Já era Ô, droga Esse caminhão, né Ó o cara de trator ali, ó Tentando impedir Todo mundo tentando impedir a gente, mano Não, quem entrou na frente Virou carne moída Sai da frente, mano Vai fora Ó lá, o caninho de trator Nossa, entrou esse caminhão Tá na frente, agora Não sai Ó lá, mano Deixa eu cortar caminho Que coletadeira Vou meter o louco Ó, por aqui mesmo, ó Ó lá Ah, é perto daqui É o lugar que tem que levar Nossa, ah Se capotou, já era Ah não Tá safe Agora é só entregar a coletadeira Fiz um pouquinho de carne moída Man, você trouxe a paz back to my valley Obrigado, amigo Eu vou te chamar quando o oop-de-do está pronto Just make sure you get that cash Hey And I'll meet you there Ok I just got some shit to take care of And uh No, just get my sister out of town Some place safe Don't shit with me on this one I can't lose her, man Sure thing, Hans Depois de fazer essa missão muito louca Vamos voltar lá onde o Cesar está Nós estamos aqui no meio O Cesar está lá em Angel Pine Deixa eu marcar aqui certinho Ah, não dá pra marcar Ah, marquei Ah, não está tão longe Mas mesmo assim eu vou cortar a viagem De volta aqui em Angel Pine pra nos encontrarmos com o Cesar e com a irmã do CJ Aqui é o local onde a gente foi deixado quando a gente chegou aqui em Angel Pine Hey, Carl How you doing, sis? This ain't over, man I did this to take care of my woman But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cat me some fucking dog dealers Hey, look You going to the body with that big willy bullshit and you gonna get shripped and I ain't losing you over no macho bullshit Hey, relax, man It's gonna get handled when it's time We already know who the fucking bad guys are, man You're stinking grocery for the smoke and those chota pigs Ted Benny and Pulaski Smoke, he's a pusher, man No, no not smoke He might mess with Crash but he don't mess with no yay Come on, CJ How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you Word on the street is twice a week Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white Shit I gotta keep my eye on the highway to San Fierro Maybe I'll see something Just just lay low and I'll be back to San Fierro 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 Hello? Where are you, asshole? Where are you calling, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You'll be hanging out with those stinking putas! No, no, if you just let me... It's silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? E pra finalizar com a ligação nessa louca da Catalina Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço e até a próxima Falou!